O que é isso gente? Nós falamos Fazenda Paraíso porque é um lugar muito gostoso Uma benção aqui Então nós estamos convidados para a gente fazer queijo aqui hoje E vamos compartilhar com vocês Olha, está bem diferente Jaquinha hein gente Quem conhece os nossos vídeos aqui Que viu nós escolhendo o milho aqui para fazer pamonha Foi nesse lugar aqui que nós escolhemos o milho para fazer pamonha Que tem um vídeo lá que não assistiu Assiste o vídeo lá nós fazendo para mamãe e a família fazendo E hoje nós estamos vindo aqui para fazer queijo A Ana Rosa está ali desceu da moto Vamos abrir aqui o portão E nós vamos compartilhar com vocês alguma coisa Acompanha nós no vídeo aí Vamos que vamos juntos aí pessoal A Ana Rosa é a motoqueira Agora nós vamos chegar lá E vamos ver o que nós podemos compartilhar com vocês Acompanha nós no vídeo aí, tá bom pessoal? E a todos um ótimo domingo Hoje é um domingo, bem cedinho hein Ela está tirando a leite aqui Vai ter que lavar mesmo ainda Não vai ter que lavar Olha o respirador aqui E o mano está colocando leite aqui para a Ana Rosa Porque a Ana Rosa vai fazer queijo por vontade mesmo, olha Ela vai fazer dois queijinhos aqui, não vai nem Rosa? Vai Tem 180 litros aí, quanto que tem? 190 litros de leite Dona Rosa e hoje está? Está animada Dona Rosa? É o dia inteiro para fazer quase Vamos ver se ela está animada Eita gente E a dona Neuça veio só para acompanhar Não sei muito mexer com queijo não Faz muitos anos que eu fiz queijo Vai aprender né senhor Rosa? Mas vou ajudar a dona Rosa aqui Vai levar de pouco como que funciona Vai chegar de pouco pesado para cantar Não é Rosa? É Está bom já Depois leva na outra panela Como que carrega o leite da panela? É assim Se ela balançar você tem que segurar o leite Para derramar Mano está levando aí para a dona Rosa o leite A dona Rosa está toda feliz aí O vizinho falou que é o dia inteiro fazendo queijo Você vai levar, vai esquentar e depois como que é? Vai esquentar de 40 em 40 litros Então olha A dona Rosa está meio triste ali gente Vamos embora gente Estou triste que hoje é domingo e nós vamos ficar em casa Não, mas está bom, é benção de Deus Não, é na verdade que a minha está triste Porque a senhorinha que é Mamãezinha que ela tem aqui não está muito boazinha Está meio doentinha Mas vai ficar boa, se Deus quiser É, olha ela é moninada aí Aqui é um paraíso gente Vamos mostrar os fiotinhos? A dona Rosa quer que mostre os fiotinhos dos cachorros Gente, os pititinipos já Olha Ih, meninada Olha as crianças Olha as crianças Olha gente, que legais Vamos gravar muito A dona Rosa acabou de ligar Já mediu né dona Rosa? Deu 36, 36 graus Agora vai ver quanto de 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 qual que vai nesse 75 litros de leite E quanto que vai de iogurte Acompanha nós aí A dona Rosa acabou de medir Agora já desligou A gente consegue segurar Tem que estar tipo a temperatura Morda Porque o queijo E ele falou também Que o queijo não pode apertar muito né dona Rosa? Está macio Vai ficar bem macio né? É Vamos ver como vai ficar a dona Rosa Essa aí a queijeira hoje é a dona Rosa aí ó Que a dona que faz queijo aqui não está muito boazinha não Mas agora for perguntar pra ela Quanto que vai colocar nesse Tanto de leite Três tampinhos de quai E meio copinho de água Vai mexer Vamos ver como que vai funcionar Ela está recebendo as instruções aqui Da dona queijeira aqui Que está Está acamada Mas está dando as instruções pra ela Três tampinhas Meio copinho de água Vai mexer né dona Rosa? Vai Vamos ver como vai ficar esse queijo Gente Esse queijo é muito bom Trinta e poucos anos que eles vendem esse queijo Só que não é o que a dona Rosa faz A dona Rosa é a primeira vez que está fazendo aqui Aí dá uma mexida Assim que vai duas conchas de iogurte Bem cheio Já pode pôr nesse rosto É Pôr naquela bolinha Olha A dona Rosa deixou aqui quarenta minutos Um jeito Já Olha Já saiu tudo do leite Agora você vai mexer pela sentar né? É Vai sentar a massa e o soro vai subir? Vai É né? Pra depois começar a colocar na forma Sim Olha aí gente Quarenta minutos de copo de leite Olha o panelão de leite aí Ela colocou duas conchas gente Não deu pra mostrar duas conchas grandes de iogurte Daquele iogurte aqui E colocou três tampinhas né dona Rosa? Três tampinhas de quase De quase Um meio copo de água E colocou e deixou quarenta minutos E agora ela vai mexer bem mexido isso aqui Pra ele assentar Pra tirar a massa Pra poder começar A colocar os queijos A massa Pra começar a fazer os queijos Na forminha ali ó Agora eu vou pegar o foador Nossa Vou pegar o foador Acompanha nós Pra nós ver esse passo aí gente ó Não tá mostrando muito bem aqui Porque às vezes não tá dando pra firmar direito Tá tirando o soro aí E o soro vai guardar Pra um moço vai levar Fazer aquela ricota aí A ricota é feita do soro né A dona Rosa já vai colocando ali agora no empador Pando bem limpinho Ó Vai dar uma espremida e já coloca na forma né dona Rosa? Ah não Vai dar uma espremida e vai jogar aqui pra temperar Na bacinha aqui ó E mostrando pra vocês E agora eu volto a mostrar pra vocês Quando ela estiver se colocando na forma Ela vai dar uma espremida ali Não muito né dona Rosa? Não pode ser muito espremida Ela falou que não fica duro o queijo É isso? Fica Aí depois ela vai jogar aqui ó Pra temperar Olha lá Eita gente Vamos ver quantos queijos vai dar hein gente Vamos torcendo lá Vai na torcida aí pra render hein Olha A dona Rosa já vai temperar essa massa aqui ó Colocar o sal É a primeira vez que ela tá fazendo né dona Rosa? Primeira vez Já vi muito ela fazer mas Nunca fiz Já deu as instruções tudo certinho né Sim Fazer e a dona Rosa vai Fazer os queijos gente Vamos ver quantos queijos vai dar Gente do céu Essa massa a gente já vai pegando e já vai comendo Já vamos Hum Delícia Olha Olha A dona Rosa já tá aqui com as forminhas tudo lavada E já tá aí começando a formar aqui ó Tá aportando né dona Rosa? É Não muito pra ele ficar bem macio Quanto mais apertar mais duro ele fica Aqui nós vai deixar ele escorrer Depois nós vamos virar ele Olha gente Ela vai colocar duas tampinhas nisso né dona Rosa? Duas que tem menos leite Menos quantidade de leite Esse aqui tem cinquenta litros de leite Duas tampinhas de do coalho Um pouquinho de água Ela vai mexer Vai mexer logo E aí coloca aqui tem cinquenta litros de leite Olha pra vocês verem agora gente Esse aqui é o queijo Minas padrão né Que o senhor falou né Agora vai vir com o iogurte Agora você vai colocar menos quantidade É natural isso aí? É Iogurte natural Caseiro Olha Olha Bateu bem batido Olha aí pessoal Esse iogurte aqui é o donociário mesmo que faz né? Caseiro Aquele vidrinho que eu mostrei no começo pra vocês Ela compra aquele pra fazer o caseiro Olha aí Tá colocando aí ó O iogurte Vai mexer Vai dar uma mexida bem mexida nele aqui gente E daí vai deixar aqui uns quarenta minutos né dona ranteiga E aí vocês viram depois né Depois ela quebra tudo essa falhada Olha aí pessoal Encerrando o vídeo com vocês aqui já na casa da dona rosa Que saiu uma apressada lá O celular descarregou E viemos aqui pra encerrar o vídeo mostrando pra vocês Quanto que rendeu Os cento e noventa litros de leite Olha aí gente Deu vinte e quatro peças de queijo Grande Tem delas que dá mais de um quilo Que nem essa aqui Tem três que foi bem grande Olha essa daqui É esta E aquela lá E olha é quatro Quatro peças grandes Cinco Essa aqui também Dá mais de um quilo Cada uma E ainda tem mais Essa aqui tá na forminha Que a gente tava com pressa pra vir embora pra casa Então veio pra trazer a forminha pra tirar aqui Então vamos E tem esse pedaço aqui Grande aqui ó Que dava pra fazer umas três Esse aqui vocês acompanham no vídeo Que a dona rosa vai fazer aquele requeijão de corte Vocês acompanham Que eu vou fazer no próximo vídeo Eu vou tá fazendo isso aqui Conto com vocês Tá bom E olha aí gente Vale a pena hein Então esse queijo O patrão do meu mano lá Nosso mano lá Vendeu pra nós Que não tinha onde ele colocar o leite Daí vendeu cento e noventa litros de leite Foi pra dona rosa E pagou a dois reais cada litro E agora aqui ó Ela vai tá vendendo nossos queijos Daí eu todo mundo Vocês precisam de ver O trabalho que dá Pra fazer o queijo Porque tem que ser bem vendido E valorizar o nosso trabalho O trabalho que deu Foi muito serviço Mas valeu a pena E esse queijo É como vocês viram falar É o queijo Minas Padrão É isso dona rosa? É isso aí Olha só Olha que delícia gente E compartilhando Compartilhando com vocês Chegamos aqui Tiramos Mas é isso aí gente Que Deus abençoe a todos Tenha todos uma ótima tarde Fica todos com Deus E até os próximos vídeos Se Deus quiser Tchau tchau pessoal Tchau 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 Tchau